Bom, bom pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan. Nesse vídeo aqui vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência usando a Red Silver por aproximadamente um ano que eu tenho ela, que eu comprei essa frigideira antiaderente. Comprei na intenção de facilitar a minha vida, ter mais saúde, facilidade de limpeza, comer alimentos mais saudavelmente, enfim, uma frigideira de alta qualidade. Enfim, nesse um ano que eu comprei a Red Silver, posso dizer assim pra vocês que tá valendo muito a pena pra mim. Tô gostando muito, tá valendo bastante a pena, uso praticamente ela toda semana quando eu estou em casa almoçando, jantando, que eu utilizo ela pra fazer algum bife, alguma comida, eu utilizo ela. Enfim, tá valendo bastante a pena, tô gostando bastante, você pode ver ela aqui, a tampa, a frigideira, alta qualidade, você está pegando direito aqui, ó. A Red Silver, que é a frigideira original, você pode ver que tá escrito abaixo aqui. Enfim, tô gostando bastante, consigo comer mais saudavelmente graças a Red Silver. Tô gostando muito, até agora não descascou nada, como vocês podem ver. Enfim, tá durando muito devido a alta qualidade dela, a resistência dos materiais, a antiaderência também, muito boa, continua tendo, né. Enfim, tá valendo bastante a pena. Lembrando que ela não libera gases tóxicos como as outras frigideiras comuns liberam. Então esse é um ponto positivo da Red Silver. Pode ser utilizado em fogão a gás, fogão a lenha, indução. Enfim, qualquer tipo de fogão você pode utilizar a Red Silver que vai funcionar tranquilamente, né. Tô gostando bastante, super recomendo aí pra você que tá querendo ter uma frigideira de alta qualidade, resistência, durabilidade. Tá durando bastante tempo, né. Não danificou ela nesse um ano que eu tenho ela, mais ou menos, né. Tô gostando bastante, super indico aí. Ela não gruda, né, devido a antiaderência dela. Isso é muito bom também, caso você queira comer alimentos mais saudavelmente, né. Fazer um ovo frito não vai grudar na frigideira, tá. Enfim, tô gostando bastante. Realmente vale a pena. Super indico aí. Inclusive, alguns amigos meus também já adquiriram ela. Porque eu relatei a qualidade dela, gostaram bastante. Enfim, pessoal, esse foi o meu relato sincero de um ano utilizando. Desculpa se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo, tá. Enfim, queria deixar aqui a minha forma de agradecimento à Red Silver por produzir essas frigideiras super boas, né. Inclusive, no site oficial tem panelas, tem mais opções, né, que você pode comprar o kit completo. No meu caso, só comprei a Red Silver porque só havia essa necessidade por enquanto. Mas futuramente, pra ir comprar as panelas da Red Silver também são muito boas, pelo que eu andei vendo comentários na internet. Enfim, vou tá deixando, pessoal, aqui o site oficial na descrição do vídeo. Por onde eu comprei a Red Silver, o site oficial do fabricante, que é o único lugar por onde é vendido a Red Silver original. Inclusive, vou tá deixando no meu WhatsApp, caso você queira o cupom de desconto de 15% na hora de comprar a Red Silver. Eu vou tá deixando no meu WhatsApp, eu vou tá aqui na descrição do vídeo. Então, o site oficial e o meu WhatsApp, caso você queira 15% de desconto na hora de comprar qualquer kit da Red Silver. E seria isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais. Obrigado.